A gente esquece de um detalhe, quando pergunta assim, quem criou os céus e a terra? Quem estabeleceu os fundamentos? Quem fez tudo? Ele é o dono de tudo, ele fez tudo, ele domina sobre tudo. A partir desse entendimento, aí a nossa mente se abre para entender que, para ele, nada é impossível. Que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar. Eu vou esperar aqui o primeiro que você fez, só para fingir quando eu pego assim. Passou no mal no Maracanã, entendeu? Ela que me trouxe, mas ele... Vai pegar o peixe, quer ver? Não, não, não. Dá para se eu tirar a foto sem o prato de peixe? Não dá não, fica ruim. Olha essa garrafa de peixe. Eita! É... Eita! É... É...